Olha só, a gente sempre orienta todo ano o consumidor pesquisar em pelo menos três estabelecimentos e se possível até fracionar a compra entre eles, esse ano essa dica já não vale mais a pena. Então assim, a pesquisa do Procon esse ano é mais importante ainda, porque vai dar essa noção de preço para o consumidor, de quais estabelecimentos estão praticando os preços mais baixos e lá mesmo em casa ele já vai decidir em qual estabelecimento ele vai, que tem uma concentração maior de produtos com os menores preços. Agora, do ano passado para agora, a gente identificou um aumento médio geral de 2,95% nesses itens. É claro, pode parecer pequeno, mas é um pouquinho acima da inflação, que ficou em 2,39%. Agora, individualmente teve produtos, como no caso da canjica amarela, que teve um aumento de 38,41%. No ano passado era vendido em média R$ 1,64 e agora está custando em média R$ 2,27. Agora, o que fez com que esses produtos tivessem esse aumento não tão expressivo? É porque vários outros produtos tiveram redução média. Por exemplo, o creme de leite, a redução foi de 15%. Nós tivemos também redução no preço médio do milho de pipoca, do leite de coco e do leite condensado. Então, nesse caso, é a boa notícia para o consumidor. Tem vários produtos que estão muito mais baratos do que os praticados em junho do ano passado. Então, vamos reforçar as dicas, pessoal que está assistindo a gente agora, que vai fazer uma festinha junina ali dentro de casa, com as pessoas que já estão ali juntas, passando a quarentena. O que está bom para comprar? O que é dica legal para comprar? Olha só, a dica, Mariana, é, se possível, substituir a marcas. Por exemplo, a gente viu que as variações de preço podem chegar até 135%. Um fubá de milho, por exemplo, nós encontramos de R$ 1,99 até R$ 4,69. Aquele coco ralado lá, a variação que nós encontramos foi de 105%. Se o consumidor substituir marcas, essa variação pode chegar a 218%. Então, é muito importante o consumidor, se possível, porque não é porque uma marca não seja tão conhecida, que ela significa que ela é de má qualidade. Então, vale a pena, sim, substituir porque a economia vai ser maior. E, às vezes, Mariana, a gente acredita que, por se tratar de produtos com preço não tão expressivo, a pesquisa não seria tão importante. Então, nós montamos uma receita bastante tradicional, que é a canjica de milho, onde vai apenas seis ingredientes. Se o consumidor pesquisar, ele vai pagar R$ 28,50. Caso ele não pesquisa para comprar esses mesmos ingredientes, utilizando a mesma marca, o mesmo peso, ele pode pagar até R$ 39,50. É uma diferença de R$ 11,00 em apenas uma receita que pode fazer diferença aí no bolso do consumidor. E difícil é fazer uma receita só de canjica, né, gente? A gente quer fazer umas três para ter ali para guardar na geladeira para a hora que der vontade pegar também. Enfim, é o que o Gleitson falou, gente. Tem que ficar atento, viu? Você que está aí assistindo, fica de olho. Soma, faz questão, faz conta de centavo de diferença. Porque a gente, ainda mais nessa época de dificuldade econômica, o que a gente conseguir economizar vai fazer diferença lá na frente. Não adianta você achar que é pouquinho, que não vale a pena, não. Porque põe isso no papel ali no fim do mês, no fim do ano, para você ver a diferença que dá. Às vezes vira até uma viagem para algum lugar, um fim de semana diferente, tudo que a gente consegue economizar.